Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Bom, eu já estou aqui pra colocar muita, 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 muita energia positiva, 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 positiva! Ó, tô vendo na tua cara que você tá muito cansado, 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 cansado Parece que tá com sonhinho, né? Está sobrecarregado com energias, mas, que ver, né? Eu sei que isso é muito frustrante Bom, mas não precisa se preocupar, muito bom Porque eu tô aqui agora pra te ajudar, pra te ajudar, pra te ajudar Eu vou te ajudar, 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 ajudar Colocar bastante energia boa, energia positiva, positiva Positiva em você, que eu tenho certeza que você, 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 você Fazendo aqui maravilhosamente bem Bom, pra começar, vou te dizer algumas palavras maravilhosas Palavras positivas, palavras de conforto, palavras lindas E com este pincelzinho, vou tocar o teu rosto, tá bom? Relaxe, eu te vasquei, relaxe, fique confortável Eu tenho certeza que você vai amar, amar, amar essa sessão Vamos lá Você, 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 você Você tem ہو, você é incrível É incrível, você é linda Você é linda, tá? Você não tem Executivas, energias rapões Tire esse príncipe lindo, 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 lindo Esse príncipe lindo, 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 lindo É você, 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 Porque você é uma pessoa incrível 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 Coloca isso nessa cabecinha Você é incrível 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 Cheia de sonhos Eu tenho certeza que você vai realizar todos Todos, todos, todos Todos, todos Todos os teus sonhos Você vai realizar Todos, todos, todos Sonhos, sonhos, sonhos Confia no teu potencial Confia em você Você, você, você Pessoa linda Pessoa linda Pessoa amada Pessoa adiante Pessoa incrível 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 Relaxa Relaxa Você é incrível Você é incrível 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 Eu espero que você esteja se sentindo bem Já Eu espero que goste de passarinhos Porque os passarinhos trazem harmonia Harmonia, 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 harmonia Harmonia E a sua luz está totalmente Quase totalmente Totalmente apagada Quase totalmente apagada Eu vou te pôr muita luz 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 Apagada Paz As luzes, as luzes para voltar a abrir em você. Espero que esse som também te traga muita coisa Esses são os mais rapidinhos, rapidinhos, rapidinhos Bom, vou começar pela luz da paz e da harmonia Bom, eu vou aplicar com este, 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 paletinha, paletinha da alegria E tá cheio e carregado de energia positiva aqui, tá? Vamos lá Aplicando, aplicando e fazer muita luz da harmonia, da luz da paz Pra você emanar positividade, positividade, positividade Muita luz boa, muita luz boa Muita luz, muita luz, muita luz boa Muita luz boa na tua vida, que você é uma pessoa incrível, merece Essa é a energia positiva Colocando energia, muito, 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 Ótimo, agora muita luz da paz e harmonia ecoa, ecoa em você. Agora vamos colocar a luz do amor, do amor, do amor, do amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor pra tua vida. Bom, vamos lá. Muito, 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 muito amor pra tua vida, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. Ótimo. Faz um pouquinho de amor, amor, amor. Luz do amor, amor, amor. Ótimo. Tenho certeza que agora você está emanando muita luz do amor Ótimo Olha quanto amor nas minhas mãos Epa Tudo pra você, tudo pra você, tudo pra você Tudo pra você, tudo pra você, tudo pra você Tudo pra você, tudo pra você, tudo pra você Lenta, 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 lenta Bom, agora pra finalizar Pra finalizar essa energia positiva que eu estou te passando aqui Eu vou te aplicar este perfume Alegria da felicidade Pra você sempre lembrar De quanto você é especial É incrível, amado E que você é alguém É que merece ser feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz E que eu tenho certeza que você vai realizar todos os seus sonhos Deixa eu soltar, te abençoar muito, muito Vamos lá então Deixa eu tapar os seus olhos, tá? Muita energia, 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 energia Positiva, 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 positiva Pra você, pra você, pra você, pra você Pra você Eu espero que agora você relaxe Que tenha gostado, relaxado E que tenha Absorbido muita energia Positiva aqui, tá bom? Um super beijo, sem nem precisar Eu tô aqui, tchau Tchau